Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, sou a professora Camila e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre direitos humanos, uma matéria tão importante e que vem sendo cobrada cada vez mais nos concursos públicos, razão pela qual temos que focar nossos estudos nisso. Hoje especificamente vamos falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Com certeza não é novidade para vocês, em algum momento da vida, em algum lugar vocês já ouviram falar sobre a Declaração Universal. Talvez não tenham tido a oportunidade de ler, de entender, de saber o que que ela trata, de onde ela veio, por que que ela existe, enfim. Hoje vamos esclarecer tudo isso. A primeira coisa que eu quero pedir para vocês, como vocês sabem, a aula é um roteiro, certo? Muitas vezes na aula a gente não consegue esmiuçar todos os pontos, a gente vai dando enfoque naquelas partes que são de grande relevância e que sempre são cobradas nas provas. Então, desde agora, eu quero fazer um combinado, um acerto com vocês. Topam? O que que eu quero pedir para vocês? que vocês façam a leitura da Declaração Universal. Não é enorme, não é aquela lei que você vai ter que passar dias e dias lendo. Pelo contrário, é uma parte, é uma lei, é um documento, vamos dizer assim, que vocês pegam e em meia hora vocês conseguem ler e entender. Ah, professora, mas a gente não vai falar sobre ela agora? Se eu assistir a aula, não resolve? Lógico, eu pretendo aqui na aula esclarecer todos os pontos da Declaração Universal e fazer com que vocês fiquem fera a ponto de gabaritar qualquer questão que apareça sobre o tema. Porém, existem alguns artigos que eu vou acabar passando e aí é importante a leitura, porque se vocês lerem já vão logo entender, porque são simples de fácil assimilação e aí vocês podem ler e entender e fica tudo resolvido. Assiste a aula, leu a declaração, tá tudo bem, tá tudo certo, ok? Ok? Então, vambora. Vamos começar a falar sobre a nossa declaração. E da onde vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Qual que é a sua origem? A primeira coisa que eu já quero que vocês saibam e eu já vou aqui dar o nosso destaque. A Declaração Universal é o documento internacional de maior relevância em matéria de direitos humanos. Por quê? Porque foi aquele documento que a gente vai ver que trouxe ali as primeiras diretrizes que especificamente estabeleceu os direitos humanos que deveriam ser observados por todas as nações, pelo menos para aquelas que tivessem ali a adesão. É óbvio que o intuito desse diploma é fazer com que todos os estados, e aqui dizendo estados no sentido dos países, certo? Que todos os estados se vinculassem a isso, diante da grandeza dos direitos humanos. Afinal, como sabemos, os direitos humanos, eles são inerentes a qualquer pessoa humana, como o próprio nome diz, e que é até de fácil compreensão. Então, por conta disso, a Declaração Universal, ela tem essa relevância, essa importância em âmbito mundial. Então, ela foi um marco, como a gente costuma dizer, um divisor de águas em relação aos direitos humanos, ao respeito dos direitos humanos pelos países. Então, por isso que eu trago aqui para vocês que é o documento internacional de maior importância. Houve depois, outros documentos importantes, aqui no Brasil temos também o Sistema Regional de Proteção aos Direitos Humanos, que em outro momento vocês vão estudar, mas a Declaração Universal, que faz parte do sistema global, ou seja, está adstrito ao mundo inteiro. Então, é o documento de maior importância em âmbito mundial. Ok. Qual é a origem da Declaração Universal? Vou colocar aqui. Ela foi adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU em 10 de 12 de 1948, por meio da Resolução 217 a 3. Então, foi este documento que trouxe a Declaração Universal dos Direitos Humanos para o âmbito dos Estados e foi por meio da ONU que essa declaração foi instituída, foi apresentada ao mundo, certo? Bom, e seu conteúdo, o que é previsto? São previstos direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais, que devem ser garantidos a todas as pessoas. Óbvio, se trata de uma matéria de direitos humanos, vai ser garantido a todas as pessoas. Então, o que ela é exatamente? Isso a gente vai ver quando passar artigo por artigo. Ela estabelece direitos mínimos, aqueles direitos que devem ali ser respeitados. E não podemos nos esquecer que o seu advento, a sua origem, é de um período pós-guerra, certo? Período pós-segunda guerra mundial e esse período foi um período, digamos assim, foi um período de transformação, porque posterior à guerra, toda aquela devastação, devastação que aconteceu, as diversas mortes, enfim, as perdas de território, enfim, tudo aquilo que foi consequência da guerra e que foi muito triste para a humanidade, foi importante também aí como uma mola propulsora dessas mudanças. E aí é este período histórico, é nesse momento histórico que vem a Declaração Universal. Exatamente por isso vem trazendo regras mínimas, porque depois das duas guerras, tanta coisa aconteceu, tantas consequências graves aconteceram ali para os povos. Então, por conta disso, tornou-se necessário a ONU intervir e falar. Então, vai ser aqui apresentado ao mundo um documento em que serão definidos direitos humanos. Já que as pessoas, as nações, os homens aqui em sentido amplo não conseguem conversar, não conseguem garantir os seus direitos, então vamos promulgar, vamos trazer a Declaração Universal, certo? O que mais? Bom, foi por meio da Declaração Universal e sempre que vocês virem essa sigla, D-U-D-H, estamos falando da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É muito comum em outros documentos ou no momento em que vocês estiverem estudando, se depararem com esta sigla, ok? A D-U-D-H, Declaração Universal, ela trouxe o quê? Que a dignidade da pessoa humana foi alçada, foi transformada em um fundamento de todos os demais direitos que compõem este documento. E se você, que assiste aí, que já deve estar atento, sabe também que a dignidade da pessoa humana é o fundamento da Constituição Federal Brasileira. É a partir da dignidade da pessoa humana que os demais direitos são vistos, enxergados e devem ser respeitados. Então, aqui da mesma forma, a Declaração Universal, ela trouxe essa dignidade como aquele elemento que define todos os direitos, aquele início, aquele marco por meio do qual os demais direitos vão se fundamentar, certo? A D-U-D-H influenciou de forma direta, acabei de dizer isso, a elaboração das Constituições que vigoram em âmbito interno dos Estados-membros. Cabendo aqui, destacarmos a Constituição Federal de 1988. E quando eu falo em âmbito interno, exatamente se refere às Constituições de cada um dos países que se espelharam na Declaração Universal. A Declaração Universal foi o documento que trouxe ali a base para as Constituições dos demais países ser implementada, desenvolvida e colocada em vigor. Ok? O que mais? Força vinculante da Declaração Universal. O que significa isso? E é muito importante. Importa constar que é... A verdade é assim, a importância de sabermos sobre a força vinculante é uma dúvida que trouxe para a doutrina, para os estudiosos na matéria de direitos humanos, se a declaração tinha esse efeito vinculante. Por que, Camila? O que acontece é o seguinte, e eu trago aqui para vocês. A declaração, como eu falei para vocês no primeiro slide, ela foi originada numa resolução, certo? Resolução 217-A3, que foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU. A questão que se envolve na discussão é, uma resolução teria ali a capacidade de se tornar obrigatória, vinculante a todos os estados? Porque é diferente de um tratado, ela tem natureza de uma resolução. Isso porque em 1948 foi o documento por meio do qual ela foi criada. Então tinha essa dúvida, porque os tratados, como a gente sabe, os estados eles vão aderindo. Eles vão ali assinando o tratado, concordando com as disposições dos tratados ou das convenções, e a partir daí eles têm que cumprir. Então, quando o Brasil, por exemplo, assina uma convenção, significa que ele concorda com o teor dessa convenção, e que ele concorda e vai inserir isso no seu ordenamento jurídico. Agora, aqui, por se tratar de uma resolução, tinha essa dúvida, se tinha validade, obrigatoriedade, se tinha o poder vinculante em relação aos estados, se tinha o poder de fazer com que os estados tivessem que cumprir as disposições da Declaração Universal. E o entendimento que prevalece é que, diante da extrema importância da Declaração Universal, afinal, como eu disse, ela traz os direitos mínimos que devem ser assegurados à pessoa, o que se entende é que, diante disso, um mero formalismo, ou seja, o fato de se tratar de uma resolução, não pode ter o condão de retirar a força vinculante a todos os estados, de forma que prevalece que, sim, ela deve ser cumprida e respeitada por todos os estados, pelas nações, pelos países, como preferirem aqui. Certo? Então, nessa fase introdutória, era o que eu precisava conversar com vocês. Vamos, então, ao artigo 1º, artigo 1 da Declaração Universal. O que nos diz o artigo 1º? Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir uns com os outros com espírito de fraternidade. Então, aqui, em primeiro lugar, a Declaração nos mostra, nos traz que o ser humano é livre e, portanto, não pode ser escravizado, não pode... A vontade de um não pode valer mais que a do outro, não pode ser subordinado desta forma, a ponto que um dependa, que a vida de um dependa da vida de outro. Por quê? Porque todos são livres e, acima de tudo, são iguais, tanto em direitos quanto em deveres, como sabemos. Certo? E aqui, muito importante do artigo 1, é a relação, é a menção ao espírito de fraternidade. O espírito de fraternidade, ele deve pautar todas as relações humanas. Isso, eu nem precisava estar aqui para falar para vocês, porque vocês sabem. Afinal, embora tenhamos diferenças, todos são irmãos, todos vivem aqui no mundo e devem agir e interagir de forma que se respeitem, que o bem de um seja pensado em âmbito coletivo. Certo? Então, no respeito à natureza, por exemplo, no respeito aos direitos do próximo, isso é o espírito de fraternidade que deve pautar as relações humanas e que já está desde logo aqui no artigo 1 da Declaração Universal. Certo? O que mais? Artigo 2. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então, o artigo 2, ele traz o princípio da igualdade e que todos têm o mesmo valor como pessoa. Uma pessoa que pense, que tem um pensamento que seja proveniente de uma raça, nenhum vale mais do que o outro, ninguém é mais importante do que o outro. Isso também faz a gente perceber que é uma consequência do pós-guerra, em que a gente conhece tudo o que aconteceu nos regimes absolutistas, nazismo, todas as circunstâncias em que se desenvolveram os horrores da guerra. Então, o artigo 2 vem para exatamente estabelecer desde logo que ninguém é diferente de ninguém e que, ainda que existam características peculiares de cada um, sejam em relação à língua, à religião, ou mesmo à raça, à cor, nenhum destes elementos pode ser utilizado como um fator para que um se julgue maior ou mais importante ou que ache que possa dominar o outro povo. Certo? Então, o artigo 2, o artigo 2, nos traz isso de importante. Ainda no artigo 2, o item 2. Não será também feita nenhuma distinção fundada em condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa. Quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a outra limitação de soberania. Então, aqui, a gente vê a questão exatamente de que um Estado não importa mais do que o outro ou ainda que não pode haver nenhuma distinção em relação à política, em relação à condição jurídica ou mesmo até que se fala aqui um território sem governo próprio. Nada disso pode ser utilizado como elemento para que um Estado queira prevalecer sobre o outro, para que um povo, um dos povos queira se julgar mais importante, queira dominar o outro. Certo? É a mesma condição aqui do artigo 2. Artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Isso aqui, pessoal, é o mínimo necessário para que uma pessoa viva com dignidade. É ter o seu direito à vida assegurada, o seu direito à liberdade e à segurança. São aqueles direitos que devem ser tutelados pelo Estado para garantir que é o quê? Que cada um de nós possa viver com dignidade. Inclusive, na Constituição Federal Brasileira, no artigo 5º, temos o quê? A igualdade de todos perante a lei, sendo inviolável o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, vocês conseguem ver que o artigo 5º ele é um pouco mais amplo do que o artigo 3º da Declaração Universal. Por quê? Porque o nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição, além do direito à vida, à liberdade e à segurança, estabeleceu também o direito à igualdade e à propriedade como aqueles direitos mínimos necessários para que alguém viva com dignidade. Certo? Artigo 4º Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Então, aqui, desde logo, o que a gente percebe é que é vedada qualquer forma de escravidão. Mais uma vez, a gente percebe que a Declaração Universal se apega ali em momentos históricos e tenta estabelecer direitos para evitar que questões sérias como a escravidão se perpetuem de forma permitida pelos Estados. Então, a escravidão em todas as suas formas é vedada. Certo? E isso é óbvio que a gente sabe que infelizmente ainda acontece, mas a Declaração Universal vem trazer esse artigo para trazer uma demonstração específica do que não pode continuar, do que não pode voltar a acontecer, que é a escravidão, assim como o tráfico de escravos ou a servidão. Qualquer forma que implique em um sujeito querendo ali obrigar o outro, querendo forçar o outro a realizar trabalhos de uma forma sem receber salário, está vedada. certo? Esse é o teor do artigo 4. Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Da mesma forma, qualquer forma de tortura está vedada, assim como tratamentos cruéis ou degradantes. Inclusive, se envolver tem pessoas que estão cumprindo pena, pessoas que porventura tenham sido condenadas por terem cometido crime. Não pode ser praticada tortura sob qualquer forma. Na Constituição Federal, temos isso no artigo 5º, inciso 3º. E além da tortura, também não pode ser praticado qualquer castigo que seja cruel, desumano ou degradante, que de qualquer forma ali ofenda o ser humano, que de qualquer forma o submeta a uma coisa degradante, a uma coisa de extrema violência, a uma situação de extrema violência. Certo? Bom, pessoal, por enquanto é isso, a gente volta em breve para continuar falando sobre a Declaração Universal. Até mais! a Declaração Universal. A Declaração Universal. Obrigado.